Guilherme Duarte, ou Dr. G, não sei com quem é que estou a falar, bem-vindo ao CCM Edition. Com quem é que eu estou a falar antes de mais? É que às vezes é importante saber. Estou sem bata, portanto é com o Guilherme. Então, mas agora tu tens o novo projeto, não sei se gostas de chamar projeto às coisas. Tens uma cena... Sim, é porque às vezes as pessoas dizem anda aí com um projeto e não é nada. Exato, mas eu acho que isto é mais do que um projeto, é uma cena, não sei como é que queres chamar isto. Dr. G, o que é que é para quem não sabe, Guilherme? Isto é uma roupagem nova numa rubrica que eu tinha no blog há uns anos, que era uma espécie de consultório sentimental, nem no gozo, não sou médico, nem sentimental e sexual. E aquilo inspirado nas revistas Marias da Vida e assim. E o pessoal enviava dúvidas e eu já guardava aquilo. Acabava por dar a minha opinião, mas sempre a tentar ter piada, é claro. Então agora tu tens uma espécie de consultório amoroso, mas que também recebes convidados. Exato, e agora isto, pá, já estava extinto, tinha dado origem ao livro, mas estava adormecido e eu dei-lhe uma roupagem nova que foi de transpor isso do texto para o vídeo no YouTube e em que eu recebo sempre um convidado também que vai não só consultar-se com o doutor, como ajudar, principalmente ajudar a responder às dúvidas que as pessoas enviam. Ok. Pronto, estivemos lá numa amena cavaqueira, uma espécie de podcast de vídeo com... Com, por exemplo, a Joana Gama, o Kiki Zote, o Tio Gelo, o Ângelo Rodrigues. A minha questão aqui é, os teus convidados, para quem não sabe, também se abrem contigo? Abrem o coração? Também, também. Eles são... Eu tento que eles... Alguns são mais... Joana Gama diz tudo sem ser preciso perguntar-lhe nada. Sim, normal. Beijinhos Joana Gama, se estivessem a ver. Beijinhos. Há outros que são mais difíceis, mas... Mas sim, tem sido... Falamos sempre... Eu também acabo de falar das minhas experiências pessoais, às vezes podem ser nervosas ou não. Ah, mas depois nunca revelas. As minhas? Nunca revelas se é verdade ou não. Estou ali um bocadinho meio em personagem, não é? As coisas têm sempre ali uma base de... Mas parece que já vais inserindo umas verdades e as pessoas não sabem. Sim, exato. Ou depois eu posso me desculpar. Não, isso é mentira. Exatamente. Desmentes até ao fim. Depois, por exemplo, neste último episódio aconteceu o Ângelo Rodrigues. Tínhamos falado ali uma coisa mais íntima. Falaram da IVA? Não, não. Não se falou disso. Senão também tinha ido para as notícias. Mas falámos era sobre os homens terem algum pudor com o próprio Semen e não sei o quê. Ok. E falámos sobre isso e ontem aquilo disparou. E apareceu na Flash, na VIP... E tu sabes que está a ter sucesso quando aparece na Flash? Sim, era mesmo o meu objeto. Passando a Flash. É o meu público, né? A Bárbara Tinoco faz o jingle da abertura. Está incrível, incrível, incrível. Muito obrigado a ela mais uma vez. Beijinho à Bárbara. Hoje é um programa de beijinhos. É um programa dedicado a mandar beijinhos. Está a jogar na cama à Bárbara Tinoco. Consultório sentimental, sexual, existencial. Convidados não são nada de especial. Prescrito por um doutor. Formado em computadores. Doutores e senhoras e senhores. Porquê que escolheste a Bárbara Tinoco? Foi porque eu gosto muito do trabalho dela. E na altura eu nunca tinha tido assim... Os projetos que eu tinha feito tinham sido eu sempre a fazer os jingles assim meio mal amanhados. Mas depois tínhamos um amigo em comum e surgiu essa oportunidade. Eu já tinha comentado que gostava muito do trabalho dela e ficou muito triste. Acho que é incrível. E surgiu essa oportunidade e ela disse que sim. Mas tu é que escreveste ou... Não, não, foi ela. Ah, foi ela que fez tudo? Foi, foi ela que fez tudo. Eu fiz... Dei-lhe só as ideias. Tipo, olha aqui as palavras-chave que pode ser giro usar. Mas foi ela que fez aquilo assim. É que eu vou te explicar. Eu já ouvi tipo três vezes e já está aqui sempre. Fica. Fica tipo o tipo. Fica. Mas em boa. Mas em boa. E parece que... Sei lá... Tu tens ambição de tirar isto do YouTube e pôr numa plataforma de streaming? Num canal televisivo? Já pensaste nisso? A ambição por aí seria só uma questão quase monetária. Ok. Porque eu sei que queria perder muita liberdade, não é? Ou seja, eu tenho avisado que isto tem 40 minutos. Outros têm 50. Outros têm uma hora. Ah, e não há um tempo definido. Não tens isso. Não há um tempo definido. Não há censura nenhuma. Nós temos o patrocinador da Controlo que deixou zero no conteúdo. Aprovou e disse pá, carta branca, que é incrível. E numa televisão é muito difícil isso acontecer. Agora, se tivesse uma televisão que desse essa liberdade, ou que pagasse muito bem e dissesse que uma vez eu tivesse que fazer algumas excedências, pronto, aí era uma questão de negociar. Mas não tenho muita essa ambição, mas... Mas isso aconteceu. Deve ser interessante. Deve ser interessante. Se calhar até passar por um formato ao vivo, a ver um espetáculo ao vivo, a vez de ser com um convidado de dois ou três e estamos ali tipo à... em Tertúlia. Eu ia, eu tirava bilhete. Era? Fiz uma referência à Bernardina, não sei porquê, mas pronto. Sim, tira bilhete. Tira bilhete. Tira bilhete. E tu, agora, não estás a fazer o espetáculo ao vivo? Se calhar vais fazer este. Tens alguma previsão de quando é que vais voltar? Estou à espera, não é? Estou à espera das medidas de desconfinamento. Parece que não foi aquele PDF falso que andava aí. Mas ainda bem por um lado. Não sei porquê. Sim, era muita tarde. Ah, era tarde. Não sei. Estou agora a fazer um projeto. Lá, tá. Estou aí com um projeto. É sempre um projeto. É. Uma coisa diferente e que eu ainda não estou a divulgar, mas que vai ocupar aí os próximos meses. Mas espetáculos ia ter em Setúbal. Tinha umas coisas marcadas, mas a partida vai ser adiado. Ainda nem tinha anunciado. Mas a ideia é voltar. Tentar voltar ali perto do verão aos bares e fazer stand-up para testar texto novo. Para depois para o ano fazer uma tour do novo solo do stand-up. Esse é o plano, mas vamos lá ver o que é que... Hoje em dia é muito difícil planear. Planear o que é que seja. Exato. Eu tinha uma pergunta para o Dr. G. Mas como tu estás sem bata, não sei se queres. Posso fazer à mesma? Quero. Podes fazer, podes fazer. Pronto. Eu só vou fazer a pergunta e depois tu diz o que quiseres. Eu não vou dar mais do que isto. Ok. A pergunta é... Sexo com brinquedos sexuais? Pode ser ofensivo? Ok. Mais para o homem, não é? Talvez, mas as mulheres também podem. Há homens que se podem sentir intimidados. Eu acho que... Já deve ter acontecido de certeza. Eu acho que não deve ser ofensivo. Acho que se aparece um homem... Ok. O homem fica ofendido com um brinquedo e intimidade, é um homem que se calhar não interessa muito. Então é descartar esse homem. Ou então trabalhar com esse homem. Sim. Agora, também é preciso ter cuidado. Imagina que o rapaz não é muito abonado e tem um pênis um bocadinho pequenino. Aham. E olha, vamos usar aqui um brinquedo e saca-se de um tildão de 30 centímetros. É normal que o rapaz também, coitado, que é que ele doa no ego, não é? Portanto, também é preciso ter alguma sensibilidade. Mas eu acho que os brinquedos são uma coisa fácil. É giro, não é? Então não tem de ser ofensivo? Não, não tem nada que ser ofensivo. Acho que é um excelente auxiliar. E como é que... Se dá prazer, está ótimo. Eu também acho. Doutor, mas como é que se aborda? Como é que se aborda o parceiro? Vamos supor. Eu digo, o que é que achas deste brinquedo? Ou uma conversa que eu tenho antes de comprar? Eu acho que é a parecer com o brinquedo. Tipo, surpresa. Mas tenho uma surpresa para apimentar, assim. Ok. E a parecer com aquilo. Mas já no contexto sexual, não é? Tipo, estamos a jantar, tenho uma surpresa. Mais na parte, assim, preliminar. Preliminar. A meio. A meio, se calhar, está ali na loucura e de repente saca de uma cena. E vai. Ok. A pessoa nem sabe onde é que apareceu isto. É Natal? É prendas? Ok, ok. É mais estranho. Era para uma amiga, mas pronto. Obrigada, de qualquer forma. Também podem falar antes, mas... Ah, está ali uma sex shop ou viremos aqui uma coisa gira para... Ya. Eu acho que isso é mais fixe. Porque assim, é uma cena que estão a fazer em conjunto. Até um programa em conjunto. Sim, sim. Até pode ser. E assim também conseguem ver mais ou menos o gosto um do outro. Tipo, olha isto aqui. Desvires na cara de outra pessoa. Hummm. Se calhar não. Se calhar aleija. Eu acho que, para quem está a ver o CCM Edition, é uma perfeita sugestão do Dr. G. De nada, já agora. Portanto, olha, é ver. Eu acho que é toda a gente ver Dr. G que está no YouTube. Está só no YouTube? Está. Está só no YouTube. E está também em Instagram TV. Sim. Mas vais pondo uns certos também no Instagram? Sim. Vou pondo uns certinhos no Instagram e no Facebook. Mas está. É completo. Está no YouTube. Se calhar mais tarde, depois de acabar a temporada, passo para as plataformas também de streaming para o pessoal a ouvir como podcast. Guilherme Duarte, foi um prazer. Obrigada. Por teres vindo ao CCM Edition. Obrigado. E um dia destes aparece lá no estúdio. Já agora. É isso aí. Estive lá com a Zaya há pouco tempo. Está aqui. Mostra lá. Diz olá às pessoas. Não diz. Está a dormir. Está tímida. Está. Está repugente. Do sono. Oi. Já estou a ver as patinhas só. Ai que... Que pachorrenta. Que amor. Só quero... Diz olá às pessoas. Olá. Olá. Nem olha. Só que é para mim. Não, bovinha. Tu tens voz de cão? Voz de cão não. Tipo, tens voz para falar com a Zaya? Tem. É muito linda. É muito linda. É muito linda. Há sempre. Há sempre. É. E acho que é bom terminarmos assim, com chaves ouro. É. Obrigada Guilherme Duarte. Obrigado eu. Foi um prazer. Beijinhos. Igualmente. Beijinhos. Tchau, tchau. Olha, gostei muito. Gostei muito. Uma conversa muito interessante. E sem grandes tabus. Pelo que me contaram. Que eu por acaso não tive a oportunidade de ver. Desculpem malta. Ainda. Eu vou ver a seguir. Mas é que eu estive aqui focada. A pensar como é que eu vou impulsionar a carreira do Guilherme Duarte enquanto rapper. Dr. G. Se ele me pediu. Epá. Não pediu. Não pediu mesmo nada. Mas eu pronto. Tomei a iniciativa. Eu morreu. Eu vou é para você. Eu não pediu. Eu não pediu.